Por exemplo, então você consegue ter aqui também, mudar aqui as opções de graus, minutos e segundos. Unidade de temperatura, aqui no caso não mexeu com temperatura. Então lá, já mudou aqui. Enfim, você vai, qual que é a ideia? Tirar três fotos de três lugares e postar essas fotos lá no Google Sala de Aula. E aqui, você pode, vai postar lá para mim. E associado a isso é um relatóriozinho do lugar, uma árvore. Na verdade, é um aplicativo para que a gente possa usar as questões de coordenadas, tá? É associado a um relatório ambiental, em algum lugar que você vai fazer algum tipo de... Coleta de dados em campo, uma fiscalização, uma conferência, um monitoramento. Aqui então está as fotos que a gente acabou de tirar, uma coleção. Tem as fotos aqui que a gente acabou de tirar. A diferença aqui, né? Você pode botar com esses dados no inferior aqui ou manipular, tá? Simples assim, tá bom? Mas é de grande utilidade aí, tá? E depois a gente vai usar essas fotos para alocar lá no Google, tá? No Google Earth. Então, guardem essas fotos também que a gente vai usar posteriormente, ok? Então é isso, pessoal. Fico à disposição. Um abraço.